Música São tantas madrugadas que eu já dancei Memórias dos lugares que eu passei A música é o mar onde eu me encantei Mergulhei Esse disco, Mundo Manicongo, dramas, danças, afro-raps ele começa com uma ideia de eu querer produzir coisas também e eu olhando o material que eu tinha eu tinha vários caminhos de som tipo um experimento de Afrobeat um outro de 150 até se consolidar um álbum era uma entre aspas salada de coisas então eu defini isso como Mundo Manicongo que eu tinha um mundo ali Música E na hora de eu costurar os repertórios eu passei por esses lugares dramas, danças e afro-raps porque três elementos que se cruzam no meu entendimento os dramas, a vida nossa de periferia danças, porque é uma linha de frente que eu proponho ali estar em presente todos os ritmos do disco promovem a dança e os afro-raps é esse conceito de música que eu chamo, que eu defino o meu rap que eu tenho as influências mais diversas do rap norte-americano também mas como eu consumo muito essa ideia de percussão e africanidades eu acabo definindo meu rap como afro-rap então essa mistura toda de ideias é o que costurou o disco Música Às vezes eu tô falando um bagulho pode soar sério aí no meio do negócio eu falo uma besteira eu boto um... que é tipo coisas que às vezes me vem na cabeça e eu acabo encaixando parece que fica fora de contexto mas não fica por muitas vezes então é... o que eu tenho são signos bem marcantes assim, né? sobre jogo de palavras, principalmente manter a mesma terminação de palavras durante um tempo, né? eu tenho minhas técnicas, vamos dizer assim mas acabei que eu tenho acredito eu que eu tenho minhas marcas como compositor É tão chato, fora só um fora eu tento ser sensato mas quando eu não danço eu sou um bicho do mato sem ritmo é nítido eu sou um tímido inato a dança é meu ato, oh! por que você não me nota? quero te chamar pra dançar o nosso olhar se encontra quero te chamar pra dançar